Seu laranja, seu laranja, vá dando fora que essa asinha não é canja Seu laranja, seu laranja, vá dando fora que essa asinha não é canja Seu laranja assim de terno novo, parece um pinto dentro do ovo Todo de branco, todo engomado, o seu laranja é mesmo gozado Seu laranja, seu laranja, vá dando fora que essa asinha não é canja Seu laranja, seu laranja, vá dando fora que essa asinha não é canja Um dia desse em Copacabana, quis ser sabido pão com o banana Foi dando golpe e insertou a menina, saiu com cara de tangerina Seu laranja, seu laranja, vá dando fora que essa asinha não é canja Seu laranja, seu laranja, vá dando fora que essa asinha não é canja Seu laranja, seu laranja, vai dando fora que essa asinha não é canja Seu laranja, o moço tão bonito, almoço e janta, água e palito Anda alinhado, todo pimpão, mas aí do turco dá prestação Seu laranja, seu laranja, vá dando fora que essa asinha não é canja Seu laranja, seu laranja, vão dando fora que essa asinha não é canja